Enquanto isso Agora está a janela e chora Me implorando pra te amar Mas a distância Corrói e dói no meu peito E atentado eu esqueço O amor que eu tenho pra te dar Mas simplesmente eu vou me lamentando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor O louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância Corrói meu dia a dia Eu vou pro bar então encho a cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café forte e quente Para me reanimar E a consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Jorando diz pra mim Meu filho eu amei sim Enquanto isso A chuva cai lá fora E a janela chora Me implorando pra te amar Mas a distância Corrói e dói no meu peito E atentado eu esqueço O amor que eu tenho pra te dar Mas o presente eu vou me lamentando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor O louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância Corrói meu dia a dia Eu vou pro bar então encho a cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café forte e quente Para me reanimar Reanimar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim Meu filho eu amei sim É isso aí Essa é a mais nova canção Da dupla Márcio Coró Falando da distância do amor Lembre-se que a distância pode causar a dor Mas nunca esquecimento de um grande amor Aonia Fim 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 Obrigado.